Fala, gente! O primeiro conteúdo do meu canal, né? Eu já vivi aqui na piscina, jogar desânimo embora, né, gente? Porque às vezes quer desanimar, se a mulher é mais, fazer o quê, né? Procurar se animar, né? Vamos começar a falar da minha vinda pra cá, né? Acho que é um bom tema, né? Tá destacado em mim algo que tá faltando e foi perdido na travessia, tá, gente? Esse dente. Esse dente eu perdi na travessia, na fronteira. Ah, como você perdeu o dente? Não era fixo, não era meu dente, já era uma prótese. Porém, eu perdi a coisa tão doída que eu perdi, perdi o dente. É doideira, gente, é doideira, tá? Eu chorava 24 horas, chorei 24 horas na travessia, eu passei sete dias detido. Fui sete dias chorando. O zóio deu cãibra de tanto chorar. Chorei mesmo, não tem vergonha de falar, não. Chorava mesmo assim, ó, como um bezerro desmamado, querendo o leite. Aí eu sempre trabalhei, sempre tentei fazer tudo certo pra nunca ir presa. E ir presa assim foi mais, meu Deus, que burrada minha, eu, né? Gente, ninguém merece ficar preso, né? Ah, não. Se eu já andava certa agora, então. E olha que eu não tava em cadeia. Cadeia, cadeia. É cadeia, mas não é aquela cadeia, né? Que não apanhei, não levei cacetetada, né? Mas é cadeia, eu me sentia assim, cadeia minha liberdade? O que eu tô fazendo aqui? Jesus, da cá. Aí eu nunca não sabia falar, né? Reclamar aí. Nossa, eu chorava mesmo. Chorei mesmo. Chorei que o zóio encheu, encheu, encheu. Mas, graças a Deus, pra honra e glória de Deus. Ai, ai, eu tô tentando apanhar, né? Colocar de novo. Aqui, gente. Aqui, ó. Quando você doer, qualquer coisa de saúde. Só Deus na causa, tá? O trem é doído, é caro. Tipo, pra pôr um acidente, eu vou ter que vender o coração. Praticamente isso, sabe? Não é? É caro, é caro. A gente tem que orar muito aqui. Ó, aqui é o seguinte. Você fica mais perto de Deus, porque você tem que orar. Porque se você adoecer, não sei. Se você adoeceu. É muita oração. Né, gente? Que não tem dinheiro, que tem que trabalhar. Tem que trabalhar, gente. Tem negócio de... Os americanos aqui, é a terra deles, né, gente? Eles vivem bem. Eu não vejo nem os americanos trabalhando. Eles trabalham em casa, né? Com os computadores lá. Mas, gente, não. A gente tem que trabalhar doído. Então, se adoecer... Aqui até pra morrer é difícil, sabe? A gente fica... Às vezes, eu tô com uma dor de cabeça, eu disfarço, sabe? Não tá doendo, não tá doendo, não tá doendo. Pra não ter doença. Aí, ela passa, porque ela passa. Aí, eu já começo a orar. Passa. Deus é maravilhoso. Deus vai ter misericórdia da gente. A gente vai vivendo. Então, é isso. Meu primeiro... Meu primeiro conteúdo é esse, né? Explicando pra vocês a perca desse dente. E quando eu colocar, né? Deus quiser, eu vou colocar. Que é ruim, gente. Faz falta. Difícil. Agora que eu falei assim, ah... Não vou deixar o dente me abater, né? É só um dente. E tantas outras coisas que eu posso oferecer, né? Assim, né? Meu carisma. Deixar um dente me abater, não. Vem crítica, vem. Mas daí, né? Quem... As críticas servem pra somar, né? Muitas das vezes, então... Mas é isso aí. Tamo junto.